Tomem vergonha na cara, se olhem no espelho, procurem algo para fazer, vão fazer algo útil da vida, né? Se você tem que estar com inveja dessas pessoas, vá malhar. Gente, agora eu queria falar com vocês sobre um assunto que me deixa, assim, envergonhada, está na nossa enquete de hoje, né? Um monte de mulher bonita desfilando e outras mulheres nas redes sociais detonando. O que é isso? O que é isso, gente? Que mulheres são essas que ficam lá nas redes sociais apontando o defeito das outras? Vocês não têm vergonha na cara, não? Eu vou colocar aqui as mulheres que desfilaram. Começou, começou antes do carnaval, começou antes do carnaval com a Alessandra Negrini, né? Alessandra Negrini que todo ano sai na Acadêmicos do Baixo Augusta e, obviamente, atrai muitos elogios, né? Uma mulher acima dos 50 anos, né? Linda, não tem defeito, né, gente? Não tem defeito. Pois não é que botaram defeito. Ah, ela é muito básica, branca e básica, super comum, né? Super comum. E aí não parou nela, não, tá? Não parou nela, não. Porque aí depois da Alessandra Negrini teve a Paola Oliveira. Coloca a foto da Paola, gente. Coloca a foto da Paola. A Paola Oliveira, né, que desfilou assim no carnaval. E aí, que defeito as pessoas têm para colocar nessa mulher? Botaram defeito, botaram defeito. Disseram que ela... Umas disseram que ela estava gorda. Ó, disseram que ela estava gorda, vejam só. Outras disseram que ela estava vulgar, que na roupa... Que ela estava pelada demais. Que essa roupa estava deixando ela muito nua. Enfim. Enfim. Arranjaram defeito para a Paola Oliveira, né? E aí depois da Paola também teve Débora Seco. Bota a foto da Débora Seco. Débora Seco que saiu aí de Gato da Alice. Saiu matéria dizendo... Mostrando a bunda da Débora Seco. Dizendo que a fantasia dela saiu do lugar. Sabe? Saiu do lugar e estava mostrando demais. Aí, bom. Não sabe sambar. Esse também é outro, né? Não acham nenhum defeito na pessoa. Aí vem com essa. Ah, não sabe sambar. Né? Teve mais, teve mais. Teve essa menina aqui, ó. Rainha da bateria da viradora Carolina Macharete. Olha só. Olha só. Lindíssima Carolina. Ah! Bombada. Ela é bombada demais, gente. Ah, está vendo inchada. Podia estar mais magra. Se a menina estivesse balançando alguma coisa, criticariam. Mas como ela está toda durinha e sarada, muito inchada, não, não, não. Eles botam defeito em tudo. Tudo, tudo. E aí, quem mais? Sabrina Sato. Ah, quando não tem mais defeito físico para mostrar, aí eles botam defeito na fantasia. A fantasia da Sabrina Sato. Cadê os pés? Estava assim, cortado? A fantasia da Sabrina Sato foi na escola que falou contra a intolerância religiosa. O enredo da escola era intolerância religiosa. E a Sabrina saiu de dragão, gente. Saiu de dragão de São Jorge. Saiu de dragão de São Jorge. E foi atacada nas redes, dizendo que era coisa do demônio. Coisa do demônio. Essas pessoas aí, esses cristãos que matam pessoas, viram aí nessa fantasia coisa do demônio. Aí tiveram, criticaram a Sabrina, porque acho que não acharam nenhum defeito físico na Sabrina. Aí foram para cima da fantasia. A mesma coisa com essa menina, Érica Janusa. Érica Janusa, que saiu, está vendo? Com os olhos, com essa lente nos olhos, porque ela saiu numa escola que teve como enredo a Rosa Maria Egipciaca, uma escritora. E aí, para simbolizar, para simbolizar os demônios na vida da escritora, na escrita dela, ela se fantasiou desses seres do mal. É tudo fantasia, gente. Aí essa menina, essa Érica Janusa, ela sofreu tantos ataques que ela botou assim, deixa eu só dizer para vocês como ela botou no Instagram quando ela publicou a foto, essa foto, a sequência de fotos, ela falou assim, afetos, visões, foi na Vila Douro também, afetos, visões, alucinações, uma das muitas faces e momentos da trajetória de Rosa Maria Egipciaca, uma primeira escritora, considerada a primeira escritora negra do Brasil, uma forma de encenação desse enredo tão potente, não adoração, hello, não adoração, sim, encenação, ela teve que explicar a fantasia porque as pessoas estavam criticando ela sem palavras para a preciosidade do nosso desfile, quanta alegria, parabéns a todos, a Viradouro que foi vice-campeã, com seu enredo aí de Rosa Maria Egipciaca. Mas, gente, os comentários que fizeram sobre essa menina, eu até guardei aqui para ler para vocês, olha só, Rosa Maria Egipciaca, nos comentários falavam, adoração às trevas, porque fantasia só envergonhando Deus, esse pessoal nem gosta de carnaval, gente, o que eles estão falando? Vão rezar, vão rezar e deixa quem gosta de carnaval em paz, porque tem que mexer com a malignidade, o Senhor Jesus tem poder para dissipar todo o mal, vão rezar, vocês não gostam de carnaval, vocês acham que carnaval é uma festa profana, vão para a igreja, deixa quem é de carnaval ter seu carnaval, deixa as pessoas em paz, e teve mais, teve mais, a Rafaela, irmã do Neymar, Rafaela, irmã do Neymar, postou uma foto dela no Instagram, postou uma foto dela no Instagram, e aí depois pegaram uma foto dela na vida real para dizer que ela estava gorda, que ela estava feia, que a imagem do Instagram estava retocada, como se eles não retocassem, né, gente? Como se eles não retocassem foto do Instagram, né? Aí a menina está lá e foi vítima de todo tipo de crítica, todo tipo de crítica, mas a que eu mais, a que eu mais, a que eu mais achei incrível, a que eu mais achei, as críticas que eu mais achei incrível, né? E vou dizer para vocês, quem está aí pensando que é homem, Ah, esses homens que fazem isso não gostam de mulher, não é homem não, não é homem não, mulher, mulher criticando outra mulher, mulher criticando outra mulher, que coisa feia, mas a que eu achei, mais o que foi essa da Adriane Galisteu, bota a foto da Adriane Galisteu, ó, olha só, Adriane Galisteu, tem 49 anos, né, teve filho, tem um filho, olha para essa foto, gente, qual que é o defeito dessa mulher? Eu não vejo nenhuma mulher que está ótima, né, sob os padrões de beleza vigentes, né, que é magreza e tal, ela está ótima e outra, e outra, totalmente natural, totalmente natural, ela mesma fala, não botou silicone, né, não fez nada, foi criticada, vocês não sabem porquê, a pessoa, as pessoas aumentaram a foto, aumentaram a foto e conseguiram enxergar os pelinhos na coxa da Adriane Galisteu para criticar, gente, eu juro para vocês, eles conseguiram enxergar os pelos, que a Adriane sempre gostou de descolorir os pelos, tem muita foto dela, aquela famosa foto da Playboy que ela aparece raspando a virilha, a perna dela, os pelinhos são loirinhos porque ela descolora, ela virou, inclusive, garota propaganda de creme descolorante porque ela não raspa nem depila, ela descolora os pelos, então, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está apenas sendo coerente consigo mesma, sendo coerente consigo mesma, e aí, o que que, o que que falaram na, eu peguei algumas coisas que falaram aqui, coloca aí, Gui, os comentários que fizeram sobre a Adriane, na minha opinião, ela está muito magra, já não é mais novinha e ainda não caiu a ficha, já chamou de velha e de magra, não está legal, pode sim continuar fazendo projetos que sejam de acordo com a sua idade, está muito magra, com a sua idade, o etarismo, não é preconceito de idade, sinceramente, eu apaguei aí, mas tudo mulher, viu, tudo mulher, sinceramente, sei que vão me xingar, mas não gostei, muito pelada, você é linda, maravilhosa, chique, não precisa disso, mostrar tudo, já o seu marido, elega, térrimo, muito chique e discreto, o marido está ótimo, ela está péssima, gente, eu sei que as pernas são delas e lindas, mas tem muitos pelos, meu Deus, será que isso é bonito e eu não estou sabendo, não gostei dos pelos nas pernas, muito longo e precisando de banho de lua, para a idade, corpo bonito, eu queria ver essas pessoas na vida real, gente, é tanto comentário, nesse post, detonando o Adriano e Galisteu, ó, falta alguma coisa no bumbum, realmente a idade murchou, mas ela é bonita e natural, só está muito magra, acho que essas celebridades comem muito ovo e frango, só pode ser isso, a explicação sobre essas penugens na perna, a mulher chamando ela de urubu, juro para vocês, é só mulher, viu, só mulher, detonando, detonando a própria mulher, eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu não consigo entender por que mulheres fazem isso com outras mulheres, não consigo entender, quando é que vai acabar o machismo de uma mulher com outra mulher, né, não é que essas essas musas do carnaval, elas mereçam só elogios, não, não, não é isso, mas chama a atenção, gente, né, no caso da Galisteu, literalmente encontraram um pelo em ovo, literalmente encontraram um pelo em ovo, não tinha nada para criticar, e eles saíram criticando, se olhem no espelho, se olhem no espelho, será que vocês estão tão bem assim para sair criticando as outras? Vocês, vocês são perfeitas? Quando alguém exigir perfeição de vocês, vocês vão ter que aceitar, porque vocês cobram das outras isso, vocês não têm a menor consideração com outras mulheres, vocês entram na página de outra mulher para detonar, vocês entram, tomem vergonha na cara, se olhem no espelho, procurem algo para fazer, vão fazer algo útil da vida, né, se você tem que estar com inveja dessas pessoas, vá malhar, sabe, é muito triste, eu desprezo mulher machista, desprezo, tá, vocês deviam ter vergonha na cara, vocês deviam ter vergonha na cara. Bom, deixa eu ver aqui os comentários de vocês, ó, tem dois superchats aqui, a do Marcílio Godoy já li, Salvador Batista Silva, Sinari, isso é simplesmente dor de cotovelo, as mulheres estavam todas lindas, eu também acho, gente, eu não consigo enxergar, né, e assim, vamos nos meter mais na nossa própria vida e deixar a vida dos outros em paz, por que que vocês acham que a vida dos outros é tão importante, né, eu fiquei exercitando isso no carnaval, sabe, às vezes eu via, eu vi que no carnaval muita gente estava mostrando o bumbum, né, livremente, sem se preocupar com o julgamento alheio, né, e eu fiquei pensando assim, nossa, como é bom exercitar o, 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 eu não tenho nada a ver com a vida do próximo, né, que se teve uma perna, uma bunda, um corpo que eu achei feio, problema meu, problema meu, não da pessoa, não vou ficar entrando no posto dos outros para poder ficar detonando os outros, tenho mais o que fazer na vida, tenho mais o que fazer na vida, e tenho autocrítica, quem sou eu para ficar julgando os outros, quem é você para ficar julgando outras mulheres, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça, e saiu, a façam atte a façam Families Terra